Moço, vá mais rápido, por favor. Eu tô atrasado. Obrigada, hein? Paraí, paraí. Obrigada, não devia ter dado o troco. Sinto muito. O número que você descou não está disponível. Eu sei porque tem telefone e você tá sempre desligado. Não entendo. Onde vai? Ah, e dentro? Tem convite? Hum... Não, não tenho convite, mas eu vim buscar um senhor que se chama... Ah, senhora, é... Isso aqui é um evento particular e se não tem convite, não posso deixá-la entrar. Eu vou ter que pedir pra senhora se retirar. Não, 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 não. Me peça isso. Não vem me pedir nada dessas coisas, não, porque eu não tenho aqui convite, mas eu tenho que entrar, porque tem um senhor que se chama Fernando Lascurão, que tá lá dentro, e eu tenho que falar com ele. Procura ou eu entro? Você decide, nada. Mas sem convite não entra. Senhor, olha só. Eu tenho que encontrá-lo, porque é um caso de vida ou morte. Eu vou entrar. Sem convite não entra. Olha só, é a última vez que fala de convite, entendeu? Senão vai conhecer o meu punho. Olha só, ele é grande pra caramba, hein? Eu acabo com você. Não nos obriga a usar a força, hein? Ah, vocês vão usar a força? O que foi que você fez quando puxou o meu braço? Você se chama o quê? Isso se chama falta de educação. Não sabe nada sobre educação. Julieta, por favor, vai embora. Tira a mão de mim, ô garoto. Olha só, você não me conhece. Não faz isso comigo. Vai. Abusados, prepotentes, vocês vão ver. Não, 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 não. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Vou fazer um protesto aqui fora e vai durar mais do que o que vocês fizeram comigo, mané. Mais ainda. Você não sabe. Eu tô de olho, hein? Tô de olho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não foi nada, não foi nada. Ana, fica calminha, calminha, calminha. Tá tudo na mente, tá tudo na mente. Não existe dor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Obrigado.